Eu aprendi que a fome que nós temos é fruto daquilo que nós queremos, é onde nós queremos chegar. Se você acredita que você chegou onde você tinha que chegar, a fome não é tão grande assim. Um outro motivo que faz com que a fome morra ou vá acabando aos poucos, não é porque você está fazendo dieta de Deus, é porque afinal de contas o prato que você acredita que Ele preparou para você não foi tão gostoso assim, não foi tão bom. Aí quando nós acreditamos que Deus não preparou um bom prato ou não nos serviu tão bem, aí nós começamos a reclamar do restaurante. Então normalmente a gente só se incomoda quando não acontece do jeito que nós esperávamos. Só que a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, não aconteceu do jeito que você esperava porque Deus não fez ou porque você não fez o que você deveria fazer? O que você acha? É você que está se alimentando dessa comida torta, e o pior, essa comida torta quem está servindo você não é Deus, é sua alma. Foi ela quem pegou aquela comida maravilhosa, estragou ela inteira, enfiou na sua mão e falou, agora come, porque isso é o que Deus tem para você. É, realmente ela não está errada, é o que Deus tem para você, o seu Deus. E não o verdadeiro Pai, aquele que deveria ser seu Deus de verdade. Hoje eu quero fazer você tirar os olhos da sua alma, e hoje você vai descobrir de verdade quem é Ele. Você vai parar de acreditar que Ele é o foguinho. Você vai parar de acreditar que Ele é o touch your life. O fire on you. Receive the anointing. Você vai parar de acreditar nesse tipo de coisa e vai descobrir quem Ele é, que é uma pessoa. É um amigo de verdade. Ele começa a mostrar para você que você não fez aquilo que você deveria fazer para poder chegar lá. Você não fez aquilo que você deveria fazer para chegar onde você tem que chegar. Um dos seres que mais me ajudou até o dia de hoje a chegar perto do Pai foi o Espírito Santo. Um dos seres que mais me incentivou a descobrir a verdade dos fatos de verdade foi o Espírito Santo. Ele é a chave da realidade de Deus. Porque Ele é o próprio Pai. O Pai quer imprimir dentro de você quem Ele é. O Pai quer escrever não mais agora em uma pedra, como Ele fez no Antigo Testamento. Ele quer escrever no coração de carne. Ele quer escrever dentro do seu coração quem Ele é. Deixa eu mesmo demonstrar para você o que é amor. Deixa eu mesmo demonstrar para você o que é ser cuidado. Deixa eu mesmo demonstrar para você a grandeza do meu poder. Deixa eu mesmo mostrar para você a minha realidade. ou seja, o que eu sou e quem eu sou. E vai o seguinte, vai com a minha assinatura, porque é eu mesmo que quero escrever isso daí. Enquanto você está querendo mergulhar, Ele quer colocar você dentro dEle. Enquanto você está querendo mergulhar, Ele está querendo colocar você aonde esse ser aqui chamado Espírito Santo, sabe onde é. Está entendendo? Por isso que Ele pegou, Jesus amado, segura! Por isso que Ele pegou o Espírito Santo e colocou Ele aqui. Porque é o único ser que Ele tem e conhece as profundezas dEle. E Ele quer pegar esse ser das profundezas aqui e quer levar você para lá. Então Ele está dizendo, olha, você olha para a sua alma e vive essa coisinha chata, sem graça, que está quase te levando para a morte. Faça o seguinte, olha para mim um minutinho. Eu conheço um caminho legal, dá a mão aqui para mim. Onde você vai me levar? Hoje tem água dos pés? Não, 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 não. Onde você vai me levar? Hoje tem água dos joelhos? Não. Eu quero nadar. Não, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa mais legal que nadar. O que é um playground? Não, não, é muito mais legal. O que é? É mais legal. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. E como é que eu faço para olhar para o Espírito Santo? Para de olhar para as complicações. Para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para aquilo que te impede. Para de olhar para qualquer coisa que faça você ficar distante de Deus. Olhe só para aquilo que você quer. Olhe só para aquilo que você quer viver com Ele. Olhe só para aquilo que Ele sonhou para você. Olhe só para aquilo que Ele quer para você. Não existe nada na terra que o traga mais prazer do que você. Não existe nada na terra mais importante do que você. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Pai, até o corpo deles não aguentarem mais. O pai está me dizendo que é no limite que você deixa. Então... Tchau alma, a casa caiu. Tchau alma, você perdeu. Tchau alma. Tchau alma. Eu te quero, filho meu. Eu te quero, filho meu. Agora pecou. Receba quem Ele é dentro de você. Pai, cada um dos corpos que estão aqui são seus. Cada um dos corpos que estão aqui são seus. Então tá bom. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Como o raio, dois, um. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Dez, nove, oito, sete, seis. Lez, nove, oito, sete, seis, seis, seis.